Olá meus amores, eu vim aqui mostrar pra vocês que vamos fazer uma caminha de cachorro bem rápida e fácil com que você já tenha em casa, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma caixa que caiba o seu cachorro de um lençol ou um pano da sua preferência, do tamanho de um lençol de uma cama que é de solteiro, essa cama aqui, tá? que eu usei esse lençol, tá? que ele tá certinho na cama de solteiro da minha filha Nós vamos medir essa lateral aqui, gente, ó de uma maneira só que ela entre na caixa e caia só um palmozinho pra dentro, tá? Ó, tipo assim Caia só um pouquinho assim, um palmozinho pra dentro, tá dando de ver? Só pra suportar a fronhazinha em cima E a fronha aqui Então nós precisamos de uma fronha, de uma caixa e de um lençol Ok? O que é que você vai fazer? Você vai pegar este lençol e você vai jogar ele pra dentro, as laterais, ó Primeiro você joga essa aqui, ó, desse lado E aí você vai jogar pra dentro, assim Essas partes aqui, ó, você tem que deixar bem retinho, ó Pra não parecer... Você tá vendo? Pronto Bota aqui pra dentro, esse ladinho Aqui Agora nós vamos pra esse lado Bota esse lado aqui pra dentro Vai bem bonitinho, tá, amor? Não tem segredo, é só botar um palmo E aí você vai ver se aqui, ó Ficou bonitinho, tá bom? Essa lateral Como se fosse mesmo uma coisa, é, comprada Então você arruma todo de dentro E essa parte aqui que vai sobrar É a parte que você vai colocar por cima da almofada, tá? Porque... Porque você vai poder desmontar a caixa depois E poder lavar tranquilamente esses formos pra a caixa usar novamente, ó Então a gente faz assim Você pega aqui, ó Pra ficar na droga Dobra aqui, ó Dobra E aqui também da mesma forma, ó Pra ficar bonitinho Aí você vai arrumar aqui dentro, ó Tipo como você arrumou o sofá Ou uma cama mesmo, tá, gente? Aqui é tudo improvisado aqui no começo Ó Você vai, ó Colocando aqui nas laterais, tá bom? Ó Ó Ó como ficou E aí vai ficar bem fofinha, gente Que esse vídeo foi em tempo real Vem cá Sobe aqui, né? Sobe Vem cá, né? Sobe aqui Ó Passou Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Clique em gostei Se você não é inscrito Se inscreva no canal, tá? E compartilhe o vídeo Uma ideia bem legal que vocês podem fazer É colocar umas espumas ao lado da caixinha, né? Pode aproveitar um colchão Só que a minha ideia dessa caixa Foi aproveitar o que você já tem Pra ficar uma coisa confortável Pro seu bichinho preferido Então é isso aí, gente Beijão Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL